Fala pessoal, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana. Eu sou a Luiz. Nós somos os Brasileiros ao Mundo, a gente mora dentro do nosso carro e a gente tá rodando todo o Canadá rumo ao Yukon. Então se você não quer perder nada dessa aventura, já clica aqui e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. É isso aí, também não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, arroba Brasileiros ao Mundo, porque lá a gente posta tudo em tema real pra vocês. No vídeo de hoje a gente vai analisar o custo de vida aqui em Red Deer. E pra quem tá achando que a imagem tá com filtro, não é. A gente infelizmente tá sofrendo com queimadas naturais aqui no Canadá, então a gente tá meio poluído hoje aqui. Por isso que tá esse cenário meio amarelado com o sol bem vermelho. Mas a gente vai andando aqui por downtown e vamos conversar um pouquinho sobre custo de vida. Então bora pro vídeo. Bom, o primeiro custo de vida que a gente avalia quando a gente tá indo pra uma cidade passear, conhecer, enfim, que a gente tá fazendo uma exploratória pra gente também, é o aluguel. Então a gente percebe que aluguel em Red Deer, ele é até mais em conta, né, do que algumas cidades que a gente já passou aqui no Canadá. Vamos comparar com o Moncton, eu achei que tá assim, pau a pau, só que você consegue ainda uns aluguéis mais baratos que Moncton. Tipo, eu vi um apartamento de 1.300 dólares com tudo incluso, dois quartos, dois banheiros. Então tipo assim, você consegue coisas melhores que Moncton, talvez não na mesma qualidade, talvez não na mesma qualidade. Mas eu achei uns apartamentos novos nessa faixa, assim, 1.100 num quarto com tudo incluso, enfim. E quando você observa também no assunto casa, pra você comprar uma casa, a gente estava há pouco tempo em Calgary, então agora a gente tá em Red Deer, a gente percebe que lá o preço de casa é consideravelmente mais caro do que aqui. É, lá tipo, você não consegue comprar uma casa por 300 mil dólares. Aqui a gente viu uma casa maravilhosa, eu vou deixar aqui as fotos passando pra vocês verem, por 344 mil dólares, tipo um baita de um casão. É, então a gente percebe que aqui é possível você comprar uma residência, comprar uma casa sem ter muito dinheiro. Fora que aqui o imposto é 5%, o que na hora de comprar uma casa pesa bastante, né? Exatamente. Porque onde a gente morava era 15%. É, então se você tá planejando comprar uma casa, acredito que aqui seja uma cidade interessante, mas tem alguns fatores que você também precisa levar em consideração na hora de comprar uma casa. Você precisa gostar da cidade também, porque você não vai comprar uma casa numa cidade que você não é feliz, tipo... Eu não me vejo morando em Red Deer. Hey! Hi! How are you? Bom, a gente foi interrompido por uma conversação com um canadense. Mas, enfim, continuando falando de casa, por um imposto aqui ser 5%, né? Isso é uma grande vantagem na hora de comprar casa. E também pela casa custar muito menos, né? Custa muito menos. E eu tava falando também um ponto sobre Red Deer, né? Então pra você que não conhece a cidade, Red Deer tem aproximadamente cento e poucos mil pessoas. Ela fica no meio de Calgary e Edmonton, que é as duas principais cidades aqui da província de Alberta. Então fica uma hora e meia de Calgary e uma hora e meia até Edmonton. E essa região aqui é uma região onde tem muita indústria, como a Ana Paula falou, de gás, de petróleo, combustível, essas coisas. E são indústrias que pagam muito bem. Então é uma região que atrai muitos imigrantes. Pra fazer dinheiro. Pra fazer dinheiro. E a galera, a gente viu aqui, né? Pessoas que ganham muita grana trabalhando e não precisa nem experiência, né? A gente conheceu um cara, né? Quando a gente foi pro Brasil, ele era colombiano. Não, uruguaio. Uruguaio. Ele morava aqui e aí, tipo, ele trabalhava 6 meses durante o verão. Aí quando vinha o inverno, que ele não gosta de inverno, ele ia pro Uruguai de novo. E aí ficava lá 6 meses até passar o frio e voltava a trabalhar. Aí a gente falou, cara, você não perde o emprego? Ele não, porque a demanda é grande, ninguém quer trabalhar. Eu ganho quase 50 dólares a hora e vou curtir a vida. Vai curtir a vida. Ele tá aqui há 7 anos, já tem residência permanente, já é tudo, enfim. E ele despertou essa pulguinha na gente, né? E daí agora que a gente tá aqui na cidade, na região, conversando com pessoas daqui, né? Brasileiros que estão aqui, canadenses, a gente percebe a riqueza que é o local. E por isso também que a gasolina, né? É considerada a gasolina mais barata de todo o Canadá. Bom, e falando sobre transporte público daqui, né? A gente viu ônibus, então só tem ônibus aqui. Acho que acabou de passar um. Acabou de passar um ali. Eu não acredito que aqui tenha Uber e nem esses aplicativos assim, porque se Moncton não tem, aqui também não deve ter. Eu não vi nada sobre. Mas a poluição tá comendo solta aqui, vocês estão vendo, né? Então aqui tem patinete, né? Coisa que lá em Moncton não tem. A gente percebe que a cidade, ela é bem similar à cidade de Moncton, porque a gente coloca qualquer coisa no GPS, dá 10, 15 minutos. Ó, tem um outro ônibus lá. É, tem um outro ônibus vindo lá. Acho que talvez funcione bem. E as pessoas aqui, elas têm carro, né? Preferem ter carro. Acho que é igual Moncton. Acho que é igual Moncton nesse sentido. Porque, tipo, deve ser 10 minutos pra cada lugar, mas de ônibus deve dar uma hora igual Moncton. Porque cruza a cidade, pega uma linha, outra, tem dias que eu acho que não funciona. Aqui, ó, é uma estação de ônibus. É um terminal de ônibus. Ah, é mesmo? Então eu vou botar pra vocês, ó, pera aí. Ó lá, ó. Inclusive o ônibus tá entrando lá, ó. Ah, que legal. Um terminal de ônibus. Mais um ônibus passando aqui. Outro ônibus vindo lá. Ah, pelo jeito funciona bem. Pelo jeito o transporte aqui funciona. É, não sei. E ali é a prefeitura da cidade. Mas, enfim, a gente percebe... E olha o terminal que bonito. Enfim, eu acho que o transporte aqui funciona, mas não tem muitos horários como Moncton. E a maioria das pessoas mesmo tem carro, né? É, eu acredito que seja mesmo. Bom, vamos falar sobre o mercado, que é um ponto bem importante pra quem vai escolher um lugar pra morar, né? Igual a gente falou, desde que a gente saiu de Moncton, as coisas estão o mesmo valor, assim. Uma coisa ou outra vai dar uma diferença de um dólar, mais ou menos. Vai ter alguns produtos diferentes. Mas, realmente, o que muda aqui é o imposto, né? A maioria dos alimentos não tem imposto, tá? Itens de essenciais do mercado não tem imposto. Mas quando você vai comprar alguma coisa, tipo, pra sua casa, um eletrodoméstico, vai dar diferença. É, dá diferença justamente porque é 5%. Então, algumas províncias são 15%. Então, se você colocar na balança aí a médio e longo prazo, de 10% em 10% aí faz muita diferença, né? Nossa, com certeza. E igual na Palfogo, alguns alimentos é mais barato, outros não. Por exemplo, leite aqui é mais barato do que outras províncias. Ovo é mais caro. Ovo é mais caro. Então, é algumas coisas que vão fazer uma mínima diferença, assim. Mas, por você conseguir fazer mais grana e o aluguel ser ok também, e o imposto ser menor, acaba valendo a pena morar aqui. É, eu acho que o custo de vida aqui é mais barato. Eu também acho. Mais barato. A gente viu compra de carro, o carro tá quase a mesma coisa, né? O carro tá quase a mesma coisa. Só que o imposto é menor. É, pagado. Então, vai dar uma... no carro e na casa dá uma grande diferença. Dá uma grande diferença. Outra coisa, só voltando ao assunto da casa, a gente percebe que as casas aqui em Red Deer, elas têm mais terreno, mais espaço. Muito mais gostoso. Entre uma casa e outra tem muito mais espaço. É, a gente passou em Calgary, filmou pra vocês. As casas lá são bem mais juntinhas. É, não tem quintal. É, você se sente dentro de um filme americano. Mas, por exemplo, a gente hoje não se acostumaria morar em uma casa tão coladinha uma da outra. É, a gente não gosta não. E a gente quer ter filhos, então a gente quer ter um quintal grande pras crianças brincarem. Então, se fosse escolher entre Calgary e aqui, eu escolheria aqui. Porque, pelo menos, as casas são mais baratas. Tipo, você não compra uma casa dessa que eu mostrei por R$344,00 em Calgary. Não. Tipo, em Calgary as casas estão absurdas de cara. Meio milhão. Meio milhão. É, tipo, se você pegar uma casa boa, você vai pagar meio milhão, entendeu? De dólares. De dólares. De dólares. Bom, gente, então acho que no geral, sobre custo de vida é isso. A gente acha que bem em conta pra viver. Fora que você consegue fazer mais grana, né? Então, tem que avaliar aí o que vocês esperam de uma cidade também. A gente não moraria em Red Deer. Não. Hoje a gente não moraria aqui. A gente já tem essa palavra aí. Por quê? Primeiro, que é longe de tudo. Então, vocês precisam avaliar isso. Não é uma cidade satélite. É tudo bem afastado. Segundo, que é uma cidade pequena como Moncton. Então, eu não sairia de Moncton pra vir pra cá. Ou que é Moncton. Se fosse escolher entre aqui e Moncton, eu ficaria em Moncton. É. Porque, pelo menos, Moncton tem mais coisas pra fazer no centro. É mais organizadinho, assim, o centro. Mas, aqui é mais bonito. E tem mais lojas, assim, espalhadas pela cidade. É, os parques aqui também, enfim. Tem parque bonito. É bem similar a Moncton, mas hoje a gente não moraria aqui. O custo de vida é bacana. A cidade é bacana. Tem trabalho. Tem trabalho. É considerada uma cidade violenta nos padrões canadenses. Mas, assim, violento pra nossa vivência aqui. É. Muito violento. E só falando um pouquinho sobre saúde, a gente conversou com o canadense. E ele falou que é ruim igual em todo o Canadá. Então, tipo, ele e os amigos dele, quando precisam, correm pros Estados Unidos. É. É, então... Isso que ele nasceu aqui, cresceu no Canadá, né, enfim. Enfim. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e que tenha dado pra entender um pouquinho sobre Red Deer, sobre o custo de morar aqui. A gente achou super ok. Se fosse pensar em começar a vida no Canadá, a gente viria pra cá. Com certeza. Não sei se tem algum programa imigratório bom. Se você souber, deixa aqui nos comentários pra gente. Mas é uma cidade boa, que dá pra fazer grana, mas hoje a gente não moraria em Red Deer. E é isso aí, pessoal. E em breve a gente vai chegar em Edmonton, que é outra cidade aqui da província de Alberta. Famosa. Famosa. Tem um shopping lá muito famoso. Já foi o maior shopping do mundo. Então, a gente tá chegando lá. Se você não quer perder essa aventura por nada, já se inscreva no canal, assine o sininho das notificações, porque toda semana tem um vídeo diferente aqui no canal, em uma cidade diferente do Canadá. Isso aí. E também não deixe de seguir a gente lá no nosso Instagram, arroba brasileirosamundo, porque lá sai tudo em tempo real pra vocês. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.